Gente, ó, vem ela. Não, esse é o amendoim. Olha onde está todo mundo. Olha que fofinha a lua. A lua e o sol. Ó, só pensa em comer. Já olham pra mim. Só pensa em comer. Não, primeiro massagem. Ah, que massagem legal, né? Hã? Vem, sol. O que você quer, sol? Hã? Hã? É, a Melissa não quer dar comida pra você agora. Você quer comer? Quer carne? Você gosta de uma carninha, né? Hein, sol? Você gosta de uma carninha frita, sol? Lá vem a lua se espreguiçando. Ah, lá vem o Onyx. A Melissa... A Melissa roubou o Onyx. Traz o Onyx de volta, Melissa. A Melissa roubou o Onyx. Amendoim. A Melissa roubou o Onyx. Vai arranhar, amendoim. Coloca as garras pra fora, amendoim. Seja valente. Salve o Onyx dos abraços e beijos. Não vai salvar o Onyx dos abraços? Não? O que foi? Sol! O amendoim não quer... Ah, você só ficou fazendo massagem nessa hora da noite? Para de fazer massagem! O que foi, sol? Não tem carne. Eu já dei carne pra vocês. Não pode ficar comendo carne demais. Vamos comer ração agora. Gente, eles adoram essa caixa. Eles jogam... Tá vendo o chão? Tem pedacinhos de caixa por tudo que tá lá. Eles entram dentro. Essa caixa uma hora tá lá. Depois ela tá lá. Depois ela tá aqui. Eles jogam junto. A Melissa trouxe o Onyx de volta. Esmagou o Onyx com beijo e abraça? Ah! Não precisou resgatar o Onyx. O Onyx foi resgatado. 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 A Melissa deixou. A Melissa liberou o Onyx. Chega de beijo. E, ó... Eles só querem comer. Eles só querem comer. Esses gul... A Melissa tá sequestrando o sol! Traz o sol, meu! E agora, galera? A Melissa pegou o sol. O que nós vamos ficar fazendo aqui agora? Lua... Mostre as garras... Gato... Amendoim! Tá fazendo soneca. Eu tô falando contigo, amendoim. Lua... Mostre as garras. Bate lá na porta da Melissa, Lua. Vai lá na porta da Melissa, Lua. Hã! Ó, Onyx! Vai salvar o sol. A Melissa tá dando um monte de beijinho e abraço. Socorro! Tá livre! Liberou o sol? Ah! A Melissa é boazinha. Lá, minha Melissa, você vai mostrar mais um. Quem você vai pegar agora, Mel? Fala o osso. Eles conhecem toda a cara. Só ficou o ossinho do porco. Hum, seus gulossos. O que foi, só? Hum? A Melissa vai pegar o amendoim. A Melissa pegou o amendoim. Volta aqui, Mel! Mel, traz o amendoim de volta. Hoje a Melissa tá querendo dar beijo em todo mundo. O que foi, só? Vai varrer o chão pra mim, só? Vai lavar a louça, só? Fala, só. Gente, meu dedo não é comida. Vocês são muito gulosos. Vocês vão pensar em comer. Foge, Lua! Só falta você receber beijo. Foge, Lua, enquanto é tempo. Foge, Lua! A Melissa te pegou, Lua. O gato, vocês não vão salvar a Lua, não? Olha lá, o Onyx já vai comer. Encher a pança. Esse guloso. Guloso. Só pensa em comer esse gatinho. Só foi fazer xixi essa hora. Nem me ajuda a limpar a caixinha. Amendoim, tu não vai salvar a Lua, amendoim? Lua, você voltou, Lua! A Melissa te liberou. Chega de abraço, né? Tá bom. Deixa os gatos comerem. Tá bom.